Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tinha certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar E você arrumou as malas, só pra teu trabalho de desarrumar Não até a saudade que me fez passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar É vida, a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Repertório novo! É no piseiro! Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tinha certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar É vida, a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar É vida, a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dormei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo se eu cuspe no chão, você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar É vida, a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar É vida, a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar